Muito bem pessoal, estamos ao vivo com vocês aqui no nosso Facebook, no YouTube, para todo o Brasil, aí através das nossas redes sociais, desde já agradecendo a sua companhia, a vocês que nos dão audiência em qualquer ponto do Brasil e do mundo, muito obrigado mesmo, tá bom? Nessa primeira live, nessa primeira live nós iremos trazer aí toda a movimentação lá da cidade diretamente de São Domingos do Maranhão, onde o prefeito lá de São Domingos do Maranhão, ele entregou aí a população um trator, entregou cinco carros e mais três ambulâncias, você vai conferir essa matéria daqui a pouquinho, logo após a nossa abertura. Muito bem, estamos de volta com vocês, muito obrigado, agora são exatamente 4 horas e 41 minutos, hoje dia 18 de outubro do ano de 2018, desde já eu quero começar aqui de antemão parabenizando aí a todos lá de São Domingos do Maranhão, que receberam uma frota completa aí de carro, se eu não me engano aí foram cinco, foram três ambulâncias, foram mais cinco carros aí para a Secretaria de Saúde, teve trator também, mas todas essas informações você vai ficar por dentro nesta matéria completa, estive lá diretamente de São Domingos do Maranhão e você acompanha aqui conosco. Hoje a cidade de São Domingos do Maranhão amanheceu em festa, o prefeito Zé da Folha entregou vários veículos, um trator, cinco carros e mais três ambulâncias agora estão à disposição da população sandominguense. O secretário de saúde, Flávio Lucena, relatou que quando entraram na prefeitura, encontraram vários problemas, incluindo ambulâncias sucateadas, mas que aos poucos as coisas estão mudando e o povo vem recebendo melhorias que tanto merecem. Eu vi que você se emocionou um pouco ali nas entregas dessas ambulâncias, como é que você vê esse passo, esse grande passo aqui em São Domingos do Maranhão? Olha, a felicidade é imensa, visto a dificuldade que tínhamos com transporte e hospitalar, né, pegamos o município apenas com duas ambulâncias, uma muito ruim e outra em condições também não muito boas e a chegada dessas três ambulâncias para o município vai ajudar toda a população de São Domingos no atendimento da saúde. Hoje em São Domingos ela conta com quantas ambulâncias? Ela tinha apenas duas, somente do SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, uma estava praticamente inoperante e uma bem sucateada, né, e hoje com a chegada de três ambulâncias nós vamos ter um total de cinco ambulâncias servindo ao município e esperando a chegada de mais uma, totalizando seis. O secretário de Agricultura, Pitanga, disse que ficou muito feliz com a aquisição do trator e que o mesmo irá ajudar o homem do campo a aumentar a sua produção. Cerca de 90% da população de São Domingos do Maranhão vive da agricultura, relatou o secretário. Nós estamos muito felizes nesse dia, 18 de outubro, porque estamos recebendo esse trator que vai ajudar aí muito a nossa agricultura. O nosso município é um município essencialmente agrícola, onde mais de 90% da nossa população vive basicamente da agricultura e nós não temos a menor dúvida de que esse trator e outros que virão ainda com os implementos, nós estaremos trazendo para o campo tecnologia, o nosso produtor precisa de aumentar a sua produção e aumentar a sua produtividade. E com esse trator e com os equipamentos, nós estaremos assim ampliando e implementando a nossa agricultura familiar. Já o prefeito Zé da Folha falou ainda que esses são os melhores presentes que a população está recebendo. Ele agradeceu também ao deputado Victor Mendes, o autor da emenda dos veículos. Que é o maior presente que o povo de São Domingos está recebendo, maior de que a aniversidade de cidade, maior de tudo. Isso aqui nós não podemos deixar de falar que isso aqui tudo foi ajuda do nosso deputado federal Victor Mendes. Eu quero até mandar essa mensagem para ele, que nós estamos muito agradecidos pelo que ele fez para o São Domingos. O trator eu vou comprar uma plantadeira para plantar os campos dos pequenos agricultores. O povo de São Domingos, pode esperar por mais presença do prefeito Zé da Folha? Pode sim, para isso eu trabalho só com bons pensamentos. Todos os veículos foram adquiridos através de emenda parlamentar pelo governo federal. Muito bem, olha, eu estive lá e acompanhei tudo e posso dizer que era um clima de confraternização muito bacana entre a administração e também os moradores lá de São Domingos do Maranhão. É claro, gente, foram vários automóveis. Olha, uma cidade para receber três ambulâncias de uma vez é de parabenizar mesmo. Então parabéns mais uma vez aí à administração lá de São Domingos do Maranhão. E nós estivemos lá fazendo a cobertura completa. Deixa eu mandar um abraço para a minha turma. A Cássia Silva está ligada com a gente. A Letícia Silva, a Maria Cristina, a Elenilda Borges. O meu amigo Manuel Nascimento também está sintonizado com a gente. A Maria Silva, a Tamires Mota, a Vivian Noleto, a Suzy Santos. Parabéns para São Domingos pelos presentes. Muito bem, um abraço para cada um de vocês que acompanharam a nossa live neste momento, tá bom? E mais uma vez parabéns aí à cidade de São Domingos do Maranhão. Muito obrigado, pessoal. E daqui a pouquinho tem mais uma live para você aqui diretamente do nosso Facebook e também do nosso canal no YouTube. Eu volto daqui a pouco. Um abraço, tchau e até a próxima. Esse vídeo teve o oferecimento de Loja André Variedades, no centro de Colinas, ao lado da Câmara dos Vereadores. Tudo em tecnologia para você. Xodonto, a sua saúde bucal em primeiro lugar. Telefone 98182-1110. Laboratório Clínico Aliança. Todos os tipos de exames para você. Venha nos visitar. Rua Dona Nise, centro de Colinas. Prisma Telecom. Oferecendo internet via rádio, cabo e fibra ótica. Veja a disponibilidade no seu bairro para a instalação da fibra ótica, que além de ser mais barata, é bem mais rápida. Lojadinho Calçados. Oferecendo o melhor para você. Parcelamos tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito e 8 vezes sem juros do carnê. Dinho Calçados. Calçados da moda com preço e prazo fora da moda. Dinho Calçados, no centro de Colinas. Vem pra cá. E Imprimax, a maior e melhor gráfica da região. Imprimax. Agora em novo endereço. Na Avenida Doutor Zano Brandão. Imprimax. Imprimax.